E aí O que que tá fazendo essa bichinha, meu patrão? Rapaz, isso aqui é uma estradazinha, que ela é, meu amigo? Ela é em 2021 2021 é uma estrada pra trabalho, isso a gente pode ver aí que é um tri elétrico, assim E a gente entrou aqui com um alternador de 200 PLs Finalizando aqui, o rapaz é de São Luís de Montbéco, um abraço pessoal de São Luís E agora a gente tá dispensado e tá indo embora, viu meu amigo? E você tá indo embora na tarde É nóis